E todo mundo comentou também sobre essa atitude dessa cantora muito querida, que é Roberta Miranda. Foi isso mesmo. Roberta Miranda, ela ficou comovida, gente, ao encontrar aí uma idosa vendendo doces na rua pra pagar o tratamento, aliás, vários tratamentos médicos, e aí ela fez questão de ajudar. A cantora entendeu o drama que foi vivido pela ambulante, e aí comprou todas as balas que ainda fez um gesto muito nobre, que eu ia dizer pra você agora, mas eu não vou dizer porque você vai conferir. Eu fiquei na expectativa do que ela ia fazer com esses produtos, essa é a dica. Bora ver como foi esse momento e qual o resultado dessa linda história, desse belo exemplo. Veja comigo. Tô com descolamento de retina, retinopatia, deu trombose na vixa esquerda, deu trombose, tô com descolamento de retina. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quanto que deu tudo aqui? Deu tudo quanto, tudo. Vinte e dois aí, quanto que dá isso? Quanto dá? Dá quase, vinte e quatro. Vem aqui pra senhora agora. Rapidinho, por favor. É sete reais cada um? R$1,75. É sete reais cada um desse? Dá R$1,75. Dá R$1,75. Tô, R$2,75. Glória, Deus abençoe, muito obrigado. Deixa eu te dar um abraço. De nada. R$1,75. É sete reais cada um. Tchau. Gente, obrigado, gente. Bandeira. Obrigado, tá? Seu amigo. Tchau. Se cuidem. Tá bom. Mas que coisa linda, tá vendo? Eu fico muito comovido, porque a gente tem que servir aqui na terra, a gente não tá aqui pra passar em branco. Você podendo ajudar, eu adoro surpreender. Nem sempre tem condições como gostaria, mas se eu puder fazer algo, se você puder fazer algo desse gênero, faça, porque com certeza o seu dia vai ser melhor. Além dela comprar... O que foi, Tulipe, de isso? Exatamente. Esse é o nosso propósito, a gente mudar a vida das pessoas, fazer as outras pessoas mais felizes, sorrindo. É o propósito da nossa existência aqui. Muita gente gosta e eu fico feliz por isso. Mas se você também tiver a oportunidade de mudar a vida de alguém, faça isso que Deus vai lhe abençoar muito, muito, muito. E a gente ficou na expectativa, a internet ficou na expectativa se ela devolveria ou não os doces que ela comprou e ela devolveu. E dessa forma, se essa mulher souber multiplicar aí, com certeza logo, logo ela vai fazer todo o tratamento e vai ficar recuperada o mais breve possível. Esse é o nosso desejo. Eu fico emocionado, porque eu gosto dessas coisas, é bom demais, né?